Jairo, nós estamos no bairro Sacaveno, que sobrou de um terraço que desmoronou há nove meses, nesse barranco aqui, que o Tadeu vai mostrar agora pra gente. E a população, cansada das promessas do poder público, chamou novamente a equipe de reportagem na esperança de que com essa cobrança algo venha a ser feito. Eu estou aqui com o seu Elton, com o senhor Gil também, e vocês já estão até cansados de falar sobre esse desmoronamento, choveu essa semana, foi uma confusão aqui no bairro, com as pessoas desesperadas, sem ter pra onde ir, com medo de que esse barranco que a gente pode ver aqui está muito perigoso, venha desmoronar novamente, né? Realmente, as pessoas com a chuva da madrugada que deu de segunda pra terça, as pessoas tiveram que abandonar suas casas e se agregar na casa dos vizinhos pela madrugada com medo de novo desmoronamento. E nós estamos aqui com esse documento aqui, que o seu Antônio Araújo, ele veio com uma equipe pra desobstruir a galeria. E, na verdade, não fizeram nada porque nem instrumento de trabalho eles tiveram pra trabalhar. E temos também esse outro documento aqui, que foi firmado, a pavimentação de Sacaveita e a construção do muro de contenção, assinado por ele, né? E até o presente momento não foi dada uma resposta, era pra começar as obras em outubro. De outubro, como foi firmado esse acordo aqui, assinado por ele, pra começar em dia 1º de novembro. E até o presente momento não aconteceu essas obras. Inclusive, vocês estão vendo as casas tudo desmoronadas, os bens materiais das pessoas, a continuo lá dentro, as pessoas que estão dentro de um aluguel social de casas, não tem cama pra dormir, não tem nada. Por quê? Porque até hoje não foram indenizados por nada. O prefeito Adivaldo da Holanda veio bem aqui, no Filipinho, botou asfalto dentro da SAMU aqui e não teve coragem de descer aqui. Já tivemos reunião com diversos órgãos públicos, com o secretário do prefeito Adivaldo da Holanda, nós do movimento Paulo e Sacavei, estamos aqui preparando outra manifestação pra que eles possam dar uma resposta. Esse documento tá assinado do dia 12 de setembro de 2019, né? Isso. Recentemente, então, o senhor Gil tá aqui também, ele tá aguardando a liberação da chave da sua casa, né? Como é que é essa situação? O que foi prometido pro senhor? É, foi prometido que botaram nós no cadastro, por causa da minha vida emergencial, e já tá com nove meses, nunca havia emergência desse jeito, com nove meses. Então, e o que a gente tem, como vocês estão vendo, nós estamos aqui no que sobrou de um terraço de uma casa, o cidadão, de tanta demora que teve, não pôde esperar porque o coração não segurou, faleceu, faleceu outra mulher ali. E outra coisa, o que a gente mais tem nessa situação, essas casas que você vê ali, ali tem idosos, ali tem crianças, entendeu? Então, são famílias que ainda estão ali porque não tem pra onde ir. A sua casa é aquela ali que tá sem o telhado? Isso, a minha é aquela que tá sem o telhado ali, a gente tem todas as casas aqui, eu fui interditado. Aí, aquelas outras ali, tá na mesma situação porque se essa casa aqui ir embora, aquelas outras vão embora. E ali tem família, tem criança, tem idoso, são seres humanos, tá entendendo? Então, é uma coisa que a gente faz um apelo pro poder público. O prefeito Edivaldo Alanda, olha pelo Sacavém. Isso aqui não é promessa, é dever seu. Você é o prefeito da cidade inteira. Não é só Filipinho, que é Maranhão. Aqui tudo é capital, tudo é cidade. Então, vamos trabalhar pela cidade, olhar pelas pessoas, porque tem coração igualmente você. Aqui tudo é família que mora aqui, ó. Só nove meses de espera, nove meses de espera. Nós estamos aqui, tipo o quê? Tipo mulher grávida. Só esperando, esperando, esperando e nada. Entendendo? Contamos pra ele adquirir essa... Jairo, e como você pode observar no relato dele, o dono dessa casa aqui morreu, teve um problema no coração, né? Porque não aguentou esperar a casa dele que tá aqui interditada. Tem as placas aqui da prefeitura e os documentos comprovando, então, que a prefeitura já tem conhecimento do problema, já se comprometeu em resolver o problema, porém, até agora, nada foi feito. Infelizmente, essas são as informações aqui do Sacavém. Eu volto com você aí no estúdio.